Chegou o grande dia, vamos saber quem ganhou o iPhone 15, se você acompanha aqui, viu que eu soltei semana passada esse presente, esse sorteio, que você só precisava fazer dois passos. Então, hoje a gente vai saber quem ganhou, que eu vou ligar e a gente vai anunciar. Então, pode ser você, caso você tenha participado. Quer ficar dentro de prêmios, presentes toda semana? Você viu no story anterior que ganhou 5 bancas de R$50,00 as pessoas que estão participando. Então, se quiser ficar ligado nos prêmios e presentes, só entrar no grupo, vou deixar link de novo aqui, só entrar no grupo VIP do Telegram, que lá eu sempre posto tudo antes, ou coisas exclusivas. Então, clica aí, já entra aí daqui a pouco, eu venho falar pra vocês, mostrando sorteio e quem ganhou o iPhone 15. Bora pro sorteio pra saber pra quem eu ligo falando, você ganhou o iPhone 15 novinho? Ó, tá aqui quem fez os dois passos que eu tinha falado pra participar do iPhone 15 novinho, tá bom? Pra quem não seguiu os dois passos, não está aqui. Então, vou colocar o número certinho aqui. Tcharam! Só 96 pessoas participaram. Sortear agora, vocês vão ver o horário certinho. 90, hein? Ó, 16 de agosto, 2,24, 18 horas, exato na virada. Um número sorteado, 90. Então, vamos ver quem foi aqui. Gleice Fernandes. Na verdade, o nome vem atrás. Então, Sara Gleice, parabéns, que eu vou te mandar mensagem, vou te ligar, que você acaba de ganhar o iPhone 15. Oi, Sara. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Ganhou. Ganhou o iPhone 15 novinho. Não, eu tô nem acreditando. Não tá acreditando? Não, eu tô nem acreditando. Se eu te falar que o meu telefone queimou esses dias, eu tô usando um celular velho, que era da minha mãe, você pediu? Queimou o celular? Meu Deus, ou seja, chegou em boa hora. Nossa, excelente. E lá com o iPhone 15 novinho, ó. Parabéns. Nossa, que obrigada. Que isso? Você fez certinho, né? Porque você tá na lista porque você fez certinho. Sim, com certeza. Ah, parabéns, meu. Que bom, eu fico feliz. Muito bem, obrigada. Nossa, eu também fiquei muito feliz, Pionni. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigado por seguir, por participar das coisas. Fica de olho que vai ter mais presentes e mais prêmios, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Eu conto aí você faz muito tempo. Ah, eu fico feliz. Então, ó, ótima sexta-feira. Sextou com notícia boa. A gente vai... A equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Pra gente entregar o iPhone 15 pra você. Muito obrigada, Pionni. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Mais uma semana finalizando. Então, ótima sexta-feira pra vocês. Ótimo final de semana. Parabéns pra Sarah. E pra você que quer participar de mais presentes e prêmios, é só tá no grupo Vibito Telegram. Pra você entender como participar das coisas. Então, volta uns stories, clica no link. Já entra lá que toda semana tem presente pra vocês. Bom descanso.